E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como mudar a voz do Waze, que é aquela voz de navegação que você utiliza no aplicativo, tá? Então, a gente vai acessar o aplicativo do Waze e você vai clicar aqui nos três risquinhos na lateral. Depois que você entrar aqui nessa página, você vai selecionar a opção Configurações e vai escolher Voz e Som. Ok. Agora ele vai te mostrar aqui as opções que você consegue configurar dentro de Voz e Som. Você vai escolher Voz Waze e o meu está selecionado Zumbi, português, né? E quando a gente entra aqui dentro, a gente tem a ferramenta onde você pode criar a sua própria voz de navegação, e se você arrastar para baixo, vão ter todas as vozes disponíveis, ó. Então, a gente vai procurar pelo português e vamos ver quais vozes nós temos disponíveis na nossa língua, ó. Então, a gente tem aqui, ó, bastante opção em português. Tem do Mário, tem o próprio Zumbi que já estava selecionado, Unicórnio, etc., Pablo Vitara, e você vai escolher a opção que você deseja, ó, clicando em cima. E aí, quando você voltar, ele já dá uma atualizada aqui, e quando você for utilizar o Waze, ele já vai estar com a nova voz de navegação, tá? Então, é isso aqui. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!